Oi gente maravilhosa! Feliz 4 anos! Feliz 4 anos pra nós, parabéns! Ai gente, eu tô com um cara muito sono, que é bem cedinho e hoje a gente faz 4 anos de casada, então claro que vamos gravar nosso dia pra vocês, né? Com certeza, é muito especial esse dia. E nós gravamos o ano passado também, né? E vai ser super diferente, né? Porque esse ano pode sair, é isso. E aí, vamos começar nosso dia. Ah, vamos usar a cara já, vamos beber leite. Não tem café da manhã especial, não tem nada especial. Não vai ter almoço especial, não vai ter nada. Não esquece do seu like aí, hein? Que é muito importante e a gente merece muito, principalmente hoje, né? Eu vou fazer um pão de queijo, porque eu tô com vontade de comer pão de queijo. Você vem agora lá o queijo que tava congelado, tá muito duro. Esse queijo deve ter mais de, não sei quantos meses, 4 meses, 6 meses? Gente, aí vamos aqui ao pão de queijo. Eu vou usar um copo de requeijão como medida, então se vocês quiserem fazer, pra vocês terem uma noção, tá? Vou usar um copo de leite, só que eu não vou encher muito, mas se vocês forem fazer, tiver mais gente na sua casa, pode colocar bastante a mais, né? Pra dobrar a receita. Geralmente vai um copo de leite e meio de óleo, então eu não pus um de leite inteiro, vou pôr menos, um pouco menos de meio, né, de óleo. Aí isso aqui eu vou colocar pra ferver, e falta o sal aqui. Uma colherzinha de sopa, assim, de sal. Não sei como tá o queijo, mas acho que não tá com muito sal, não. Agora isso aqui vai ferver, enquanto ferve eu vou arrumar o polvilho. Aqui vai 3 copos de polvilho. Como eu não enchi o copo de leite, eu não vou encher esse aqui também. Isso aqui é polvilho caseiro, tá, gente? Polvilho azedo. Mas pode ser feito com o doce também, pra ser qualquer um. De vez em quando vocês me pedem, né, gente, receita de pão de queijo aqui no canal. Mas aí eu não faço muito. Mas eu já passei uma receita pra vocês uma vez, fiz um vídeo praticamente específico. Mas tem muito tempo, então, por isso que eu tô mostrando de novo. E na verdade eu não faço pão de queijo sempre também, né? Porque como é só eu que como, eu fico desanimada de fazer, né? Aí quando eu fico com vontade, eu compro na padaria já pronto. Mas hoje é um dia mais especial, né? Então, resolvi me presentear. Ó, a misturinha que eu coloquei no fogo, agora eu coloquei aqui pra escaldar. E vou mexendo. Se bem que hoje, gente, como é um dia especial, eu devia estar correndo da cozinha, né? Mas, como que faz? Não tem jeito. Não vou fazer almoço, não vou fazer nada especial, vou mostrar pra vocês. Acho que só na janta que a gente não vai, que eu não vou fazer janta. Que a gente vai comer alguma coisa. Ih, tinha que fazer bagunça, né? Olha. A gente vai comer alguma coisa fora, não que a gente vai sair, não sei, né? Agora esse aqui eu vou deixar esfriando um pouco. E depois eu venho com ovo, com os ovos. Mas olha só, vocês não vão acreditar no ovo que eu tenho aqui. Ovo de codorna, gente. Não tem ovo de galinha, acabou. Aí aqui tem três, seis, oito. Vou colocar esses todos e seja o que Deus quiser, sabe? Geralmente gasta de cinco a seis ovos. Depende do tamanho dos ovos. Agora de codorna tem oito, não sei se vai dar, né? Gente, tá bem frio já. E eu vou colocar os ovos. Vamos ver, né? Ai, tem um pedacinho de casca. Tchau, tchau. Gente, não sei se vai dar certo a minha receita, porque o ovo foi muito pouco. Aí o que eu fiz? Eu amassei bastante, ele foi grudando, mas ainda ficou meio, assim, seco, sabe? Aí eu coloquei um pouquinho de leite, só deu uma umedecidinha mesmo. Mas se vocês forem fazer com essa receita, não coloquem mais leite. Coloquem ovo quando tiver muito dura. Mas a receita não pode, a massa não pode ficar muito mole também, tá? Porque senão não dá certo. Vamos ver o que que vira aqui hoje. Mas depois eu mostro aqui no canal de novo. Eu fazendo... Ai! Meu dedo tá machucado. E eu passei a colher em cima. Depois eu mostro aqui de novo, eu fazendo com os ovos certinhos. Sem colocar leite depois, igual eu fiz agora, né? Agora eu vou guardar essas louças aqui, gente, pra ficar tudo pronto, né? Mais tarde eu quero ficar mais de boa, mas eu não sei se vão conseguir. Música... Música... Gente, ó, durante o processo e tá dando certo. Deixa eu dar uma abridinha pra vocês verem direito, ó. Só dar uma abridinha, que senão, né, talvez não cresça. Mas tá dando certo. Uhul! Daqui a pouco eu vou comer. Oi, princesa! Você não deu oi pro pessoal hoje, Tiffany? Tiffany. Nossa, meu Deus, gosta de relaxar, né? Tipo, esticar. Vem cá. Fala um oizinho de leitezinho. Lindês. Da mamãe. Ô, birricão dele, gente, que linda. É linda. Quem foi? Você tá sentindo cheirinho de pão de queijo? Ficaram prontos e ficaram lindos. Agora vai ver o gosto, né, gente? Vou... Trouxemos a roça. Olha o que que eu tô fazendo. É pra ele esfriar mais rápido. Muito quente. Acabei de tirar do forno também, né, o que que eu quero. Não deu pra sentir o gosto desse pedacinho, não. Muito tempo que foram comer pão de queijo. Matou a saudade. Ficou branquelíssimo, né? A massa ficou muito branca. Mas ficou gostoso. Hora do almoço. Eu vou fazer aqui, gente, uma carne moída. Só que eu ainda é uma carne moída. Eu fui no açougue comprar e não tinha carne moída. Aí eu comprei almôndegas e eu desmanchei elas. Porque eu quero uma carne moída. Eu vou fazer carne moída, arroz e batatinha só. Batatinha frita. Aí aqui, como as almôndegas já vai temperada, eu vou colocar aqui só óleo e cebola. Vou colocar um pouquinho de azeite. Tô tentando acostumar com azeite, gente, mas não sou muito fã, né? Gente, eu não mostrei, né? Arroz, carne, como você quiser a carne, batatinha frita. Você entendeu o que é, né? Garfo. Entendi. E aqui do Fabiano eu só piquei a mais tomate, né? É. Tomate. Vamos, gente? Amor, você não sabe como que eu fiz essa carne moída? Você sabe? Cocôno. Não. Não, tá. E o cocôno vai fazer? Não, é isso que eu quis dizer. Repara assim, tipo assim, ó, olha esse aqui, isso. Mas que eu não descobri. Fiz com a almôndega. Eu fui no açougue e não tinha carne moída. Aí eu comprei a almôndega. Eu falei pro moço, será que dá pra desmanchar? Aí ela, não sei, tipo, parece que tá mal morada. Falei, ah, me dá uma mamãe bem. Aí eu desmanchei, não ficou igualzinho, cai moída, né? Ficou uns pedaços maiores, mas se eu tivesse dedicado mais, aí tinha ficado melhor. Tem gosto de almôndega. Tem não. Tia, fica? Gente, mas por que eu tô contando pra ele? Porque ele não tava aqui, ele saiu pra ajudar o almôndega no negócio, tá? Então ele veio almoçar e vai continuar ajudando o almôndega bem hoje no nosso dia, gente. Mas é o que, né? Depois de noite a gente comemora. Continua comemorando, né, mamãe? É. O que tá acontecendo? A pessoa mais surjinha, né? Ah, daqui de perto. Gente, tô toda descabelada aqui. Acabei de chegar da rua, tomei um banho. Lavei meu cabelo só com shampoo e vou hidratar. Aí eu vou fazer uma hidratação caseira e vou mostrar pra vocês. Mas então, comprei o presente do Fabiano. Aí o presente, o original mesmo, o verdadeiro, né? É esse aqui. Aí vocês vão ver ele abrindo depois, tá? Não vou contar o que é por enquanto. Mas eu tô pensando em fazer uma trollagenzinha com ele. Sabe o que eu tô pensando em fazer? Ó, a gente... Nossa, arrepiado meu cabelo. Eu não peitei o cabelo ainda, tá, gente? Porque eu vou fazer a hidratação, né? A gente tá precisando comprar um notebook, né? Só que a gente não vai comprar por agora, porque não tem jeito. E o notebook é um preço um pouquinho salgado. Então, sempre que é assim, essas coisas assim, a gente combina tudo junto, né? Que vocês sabem que a gente... Essas coisas assim, a gente compra tudo junto. Então, um notebook não poderia ser presente pra ele. Então, eu vou fazer uma mini trollagem, sabe? Mas só que eu não sei se ele vai cair, gente. Porque ele é muito esperto. Eu comprei uma caixinha... Eu nem testei pra ver se cabe. Eu sou louca. Ai, meu Deus, se não cabe, peraí. Não, gente. Vai dar certo. Vai caber. Então, eu comprei essa caixinha aqui. E eu vou colocar o nosso notebook velho. Que a gente nem usa, porque ele trava. Ele mal para ligado. Então, ele praticamente não funciona mais. Vou colocar o notebook velho ali, só pra ficar pesado. Pra ele achar. E é a caixa do tamanho do notebook. Pra ele achar que é um notebook. E aí, eu acho que ele vai ficar bravo. Ele vai ficar, tipo assim... A reação dele vai ser séria. Eu acho, tá, gente? Eu não faço ideia, né? Eu acho que vai ser sério. E aí, eu vou falar assim... Amor, eu não sei se você vai gostar. É uma coisa, assim, que a gente tá precisando muito. Mas é uma coisa cara. Eu vou falar algumas coisas, sabe? Pra ver se ele pensa que é o notebook. E é a hora que ele abrir. Ele vai ver que é o nosso, né? Então, né? E aí, depois eu entrego o presente original mesmo. E também tem uns docinhos que eu trouxe. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Depois eu vou hidratar meu cabelo, a pele. E se ele chegar enquanto eu tiver hidratando o cabelo e a pele, não tem problema, né? Mas o presente, ele não pode ver quanto é a hora que ele chegar. Aqui, ó. Essa caixa eu comprei sem saber se ia caber aqui dentro. Mas eu acho que vai. Ó, e eu vou pôr virada assim. Pra hora que ele abrir, ele achar que é um notebook novo. Porque se ele abrir do outro lado, ele já vai escaper. Mas assim, a hora que ele abrir, ele já vai ver que não é, né, gente? Mas eu quero que ele pense que é. E assim, essa trollagem... É uma trollagenzinha de nada, né? É uma trollagenzinha do bem. Mas eu queria muito que ele caísse. Eu queria ver a ração dele. Eu queria que ele ficasse meio bravinho, assim. Sei lá. Mas eu tenho quase certeza que ele não vai cair. Eu vou colocar até o carregador aqui dentro. Vou tentar colocar aqui em cima, ó. É mesmo. Será que se eu tampar aqui? Vou tirar aqui. Vou tentar colocar aqui. Ai, ai. Eu vou fazer assim, ó. Pra tampar o papel velho que tá aqui. Sabe? Pra dar mais um suspense a mais. Acho que não vai adiantar, não. Vai ver. Tô muito ansiosa. Vou amarrar aqui e pronto. Gente, já comentam aí embaixo. Antes de vocês verem, não pula o vídeo pra ver, hein. Porque senão não vai... O que vocês acham que é. O que vocês acham que é pelo formato da caixinha, assim, ó. Aí eu vou fazer algumas outras coisas. Enquanto isso, vocês vão comentando aí o que vocês acham que é. Vamos ver se ele vai gostar, né? Gente, eu nem acabei de me arrumar. A Fabiana falou pra eu pegar a câmera e vir aqui na escada. Pra me gravar minha reação, minha cara. Não sei o que que é, né? Eu não arrumei o cabelo ainda. Meu cabelo tá quase secando. E eu não arrumei ainda. A Fabiana tá ali no portão. Ai, meu coração. Ele me ligou. Falou pra eu vir aqui na escada. Ele quase nunca carrega o celular. Ai, hoje ele carregou, né? O que que ele tá aprontando? Que medo. Ah, que lindo. Você foi aprontar, né? Não me preocupar? Não. Gente, ele saiu pra aprontar. Oi. Meu Deus. Oi. Olha que lindo. Amor, eu vou ter que me arrumar toda pra tirar uma foto com o buquê. Nossa, que tamanho. Gente, ele já me deu outros dois buquês, mas desse tamanho nunca não, né? E esse aí, porque eu ia fazer um todo vermelho. Mas todo vermelho eu já te dei já antes, né? Aham. Nossa, tem muitas flores. Que lindo. Ai, ai, vamos pra dentro. Agora eu vou buscar a moto, porque eu vou ir buscar a moto aqui fora da rua. Ah, tá. No caso que senão ia dar pra mim trazer na mão. É, você ia estragar elas, né? É. Você não viu como eu levei o celular? Você não carrega o celular aí? Eu vi. Não, mas eu não dei foto do celular. Não. Tinha muito com a esposa, eu não dei foto. Eu vi você me ligando agora, eu pensei, mas ele não veio em casa. Eu nunca levo o celular. Então ele levou o celular, sabia, tá aprontando. Então vamos pra dentro, a gente tira milhares de fotos, gente. Gente, ele foi guardar a moto, né? E eu tô até tremendo, de medo, de fazer a trollagem com ele. Ai, eu quero muito que ele caia. Enfim, vamos lá. Gente, tô aqui arrumando meu cabelo. E como assim é? Comprou presente pra mim também, escondido? Claro. Ó, acendeu-se a luz. Tô gostada. Tô ansiosa, gente. Será que vai gostar? Eu contei pro pessoal o que que é já. Eu não aguentei, hein? Tinha, tinha, tinha. O que será? Uma caixa. Pesado. Ai, meu Deus. Eu espero que você goste, amor. Espero que você não fique bravo comigo. E fala o que que você acha que é. Pesado, não. Não sei. Parece que em que, vou expôr assim. Eu sempre... Cuidado que você vai estragar apertando. Parece que é um perfume, um trem sim. Não. Vai ter um trem duro aqui, ó. Acho que já tá mole, ó. Mas assim, acho que você não vai saber, não. Pelo tamanho, eu imaginaria, mais ou menos. O que que existe desse tamanho que... Ai, se eu falar, nós vamos estar mudando muita dica. Mas não... Aonde não é quando? Ai, meu amor. O que que existe desse tamanho aí? Desse tamanho? Existe notebook. Existe câmera. Então vai. Eu vou dar uma dica. É uma coisa que nós dois vamos usar. Vai, devemos usar? Não, o meu cheiro não é. Sanduicheira. Vai, então abre. Porque até eu tô ansiosa. Pode arrebentar? Pode. Creba. Cuidado, viu? É frágil. Cair, perigoso tragar. Claro. Eu acho que ele vai ficar bravo, gente. Que deu o que comprar disso. Você vai falar, você é doida. O que que você acha que é, amor? Se lá, você acha, eu não imagino. Se Deus quiser, eu não imagino. Eu imagino sim, você falou. O que? Você falou o que você acha que é. É o notebook. É assim. Você ia me matar, não ia? Eu contei pro pessoal que a gente tá precisando de notebook e tal. Então eu ia fingir que era um notebook. Você tava imaginando que era? Pelo peso? Não, porque tipo assim, o peso parecia, mas... Mas você não acha que ia ser doida de fazer isso, né? Não, tipo assim. Porque é uma coisa cara que a gente precisa, mas que a gente sempre combina de essas coisas, né? Realmente, tipo assim, eu pensei, mas nem tem dinheiro pra comprar um notebook que não é preciso. Pois é. Mas tipo assim, talvez eu arrumei com alguém ou eu comprei a prazo. Mas você não tem nem crédito, né? Não, a prazo assim, eu fiz um crediário, alguma coisa. Ah, eu não dá crédito assim, não. Tá, mas você caiu ou não? Não, na hora que eu peguei assim, eu olhei, porque a primeira coisa que eu vi foi a lateral aqui assim, ó. Aí eu acreditei, só que na hora que eu vi o carregador, eu reconheci o carregador. E sabe por que que eu pus uma coisa aqui, uma durex? Você não vê isso aqui, ó, de logo de cara, porque isso aqui é muito velho já, né? Mas eu reconheci a caixinha, que eu lembro dela. Aham, mas e você caiu ou não? É, na hora que eu abri, eu tipo assim... Você pensou, não é possível. Como você deu um notebook, não tem como é ter comprado um notebook, você nem sabe qual que precisa, porque aí eu pesquiso e pronto. É, os negócios dentro do notebook, como fala, as configurações estranhas, é ele que sabe. Então você caiu ou meio que não caiu? É, eu meio que eu caí na hora assim, mas eu colhei o carregador, eu pensei assim... É, eu falei pro pessoal, eu acho que ele vai achar que é antes de abrir, mas na hora que ele abrir já era. Você tentou me trolar. Então deu certo, né? Fiz uma trollagem com você. É, porque é tipo assim, vai saber, olha que eu colhei o notebook em si, eu pensei assim, mas ela comprou um notebook mesmo? Mas aí o pneu me cabia, mas pra que ele comprou um notebook mais fraco? Ah, ele pensou que eu tinha comprado um dos baratinhos, tipo assim, dos que não vai... É... Serviço. Obrigado pelo meu presente. Não vai causar nossas necessidades, gente. Mas agora segurei que eu vou lá buscar seu presente de verdade. Ai, ai, vamos lá então. Trolado, trollado, trollado. Minha esposa me trolando, o que eu faço? Eu que vou abrir esse presente. Nossa, tá tão fechado, tão... Agora é um festa de passar roupa, gente, ó. Gente, vocês já comentaram aí, né, o que vocês acham que é. Agora o Fabiano vai ver o que ele acha que é. Ela vai falar o que ele acha que é. É um festa de passar roupa. Eu acho isso aí, você nunca vai imaginar. É uma coisa simples que... Sabonete? Não, abre. Isso aí não dá pra saber pela caixa, eu acho. Ele mesmo faz suspense, ele mesmo não olha. Vai, pode abrir. Caixinha JVV. Eu não sei se você ia gostar, mas é uma coisa que eu achei. Eu amei. Sério? Amei, mas ela precisava só. Ela ouviu... Gente, ela sabia que precisava. Mas é assim, é uma coisa que vai ser mais pra você, que você gosta mais de música. Sorte o som aí, DJ. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe pelo seu presente também. Amém, amém. E eu ia me arrumar e fiquei enrolando. E ainda falta uma coisa, aí eu fiquei fazendo stories da coisa. Então eu vou ali buscar. Toma. Falta o que? Ah, coisa simples. Eu mostrei pro pessoal no canal, deixa que eu não mostrei. Vai acabar aprontando. Deixa eu mostrar pro pessoal. Ih, uma caixinha, mais uma caixinha. E agora? Agora é uma caixinha de palito de fósforo. Ah, é muito desse tamanho. É, daquelas grandonas. Ah, tá. Então. Ai, que lindo, gente. Só que eu quebrei o M. Mas eu continuo te amando, tá, mano? Te amo? Não, eu te amo. Gente. Deus abençoe. Amém. Acho que esse presente vai ser mais seu. É, vai ser mais meu do que dele, porque eu como mais doce. Que lindo, gente. Só que aqui, ó, eu fui pegar pra curiar, que eu sou muito curiosa, e eu quebrei o M. Mas, não, que cheiro, mais bom. Eu não senti água. Ai, seu nariz. Esse aí eu ganhei, amor, de uma pessoa que eu entrei em contato com ela ontem. Como assim? Os homens estão mandando um presente pra você, amor. De fato, é um telefone. Não, é de uma mulher. Mulher. Tá brincando. Eu ganhei dela e eu marquei ela no Instagram e tal, entendeu? Foi de boa parceria, mas foi mais um agradinho mesmo que ela quis me dar e eu quis ajudar ela a marcar nela. Aí, esse aqui é só pra complementar. Eu gostei, achei muito bonito. Também gostei, vou gostar mais da coisa que eu comei. Ah, eu muito mais. Vamos comer agora já. Mas vou gravar a reação pro Instagram. Ah, tá. Eu acho que tá tão bonitinho que tu até dá vontade de comer também. Dá vontade de deixar de enfeite, né? É muito bonitinho. Deixar assim, ó, com a calinha. Mas não vai comer, amor. Não vai deixar de enfeite. É, decoração. Vai colocar o M ali de novo, colar ele e vai deixar de enfeite. Eu tentei colar, você acredita, mas eu não consegui. Ah, mas você não tentou com o Super Bonde. É. Nesse caso, é. Ia dar muito certo. Depois de ter um pedaço do Super Bonde, eu não tento. Ah, não dá nada não. Você que ia comer, né? É, amor. Come, amor. Sem ver. É, você nem ia saber. Fala, amor, come esse aqui, ó. E você come, pronto. Pera. Então, agora eu vou fazer minha hidratação. Aqui tem babosa, ó, gente. Eu amassei a babosa. E aqui tem maisena. Ah, meio de milho, né? Aí eu vou colocar aqui no meu potinho e vou misturar com creme. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu tô querendo comprar a máscara desse negócio aqui. Isso aqui é um finalizador. Só que não comprei por esses dias. Então eu vou colocar o finalizador. Não sei se vai dar certo. É porque eu amo a máscara desse negócio, gente. Força com pimenta. Além do cheiro, o efeito dela é ótimo. Maravilhoso. Aí eu vou usar o finalizador mesmo. Eu sou meio doida. Faço umas misturas meio doidas. Ah, o cheiro dela é muito gostoso. O cheiro do finalizador, no caso. Tive que molhar meu cabelo tudo de novo, né? Porque ele já tava seco. Meu cabelo seca rápido demais. Enquanto eu fui, o Fabiano chegou e eu fui entregar o presente e tal. E ele me entregar. Aí aconteceu isso. Porque ele secou. Mas é só que é o problema. Até que ele não tava ficando tão feio só com o condicionador. Até estranhei, gente. Porque ele fica muito feio só com o shampoo. Falei errado. Só com o shampoo. Mas é porque o shampoo é bom, né? Ah, gente. Eu esqueci de contar uma coisa pra vocês, né? Porque eu tava super apreensiva, né? Esperando o Fabiano chegar. Eu pedi ideias de vocês lá no Instagram, né? Eu pedi ideias de presentes. Pra vocês me dar ideias de presentes. Porque eu já dei tanta coisa pra o Fabiano que eu tava sem ideia. Aí vocês me deram várias ideias. Eu amei demais. Inclusive, obrigada. Já falei com vocês lá também. E aí uma pessoa me deu a ideia de dar um notebook pra ele. Dar um notebook. Mas como eu expliquei pra vocês, a gente não tem como comprar agora. Aí eu fui e pensei. Vou fazer uma trollagem com ele. Então foi assim que veio a ideia. Vocês meio que me ajudaram. E a JBL não foi pra vocês que me deu a ideia. Apesar de que teve muitas sugestões diferentes. Mas essa da JBL foi da Daiane, minha amiga. Daiane Vlogs. Aí eu amei também. Nossa, assim que ela falou, eu falei. Nossa, muito ótima ideia. Muito ótima. Não é original, tá em frente. Mas não tem problema, né? E aí ele já testou. Ele gostou. Eu tava até agora a pouco ouvindo música, né? Mas agora eu tenho que gravar, então não pode. E eu gostei muito do presente também. Tô me arrumando. De qualquer jeito eu ia arrumar. Mas vou me arrumando mais ainda agora pra tirar fotos bem legais com o buquê. Gente, é 8 horas. Acabou de dar 8 horas agora. Olha só. E aí a gente acabou de pedir a pizza e eu vou maquiar ainda. Mas é que vai demorar, né? E eu tenho que parar de cavucar meu rosto. Que tô toda vermelha. Tem que aprender, né? Mas eu não consigo. Mas... Então eu vou mostrar pra vocês aqui adiantadinho mesmo. Porque não é específico, né? O vídeo de maquiagem. E vocês nem gostam muito, eu acho também. E vocês nem gostam muito. Gente, make pronta. E foi a conta de eu fazer maquiagem, o negócio chegou. A pizza. E aí pra tomar banho? É, nem toma banho ainda. Ó, vocês vêm. E gente, ó, como ficou. Eu deixei bem forte porque eu vou tirar foto, né? Então, pra aparecer na foto, senão nem aparece. Ó, fiz um deliadinho de glitter. Não ficou muito bom, mas tá bom. E você vai lá no Instagram. Amor, é o dessa partida já? É... Vocês vão no Instagram pra ver a foto. É, vai ficar legal. No dia que eu postar esse vídeo, eu vou estar postando a foto, tá bom? Então, meu cabelo tá molhado. Aí depois eu vou secar pra tirar foto. Mas, gente, deu certo, ó. Ficou brilhoso. Acho que ficou igual a máscara. Vai que esse negócio é o mesmo... Mesma composição. Tô brincando, deve ser não. E agora, vocês não... Ah, é, eu nem mostrei, né? Olha o que a gente fez aqui. A gente quer ver série, né? Então tá aqui na sala. Eu dei ideia de colocar essa mesinha aqui. Ah, e a pizza é de metade frango cheddar. E essa aqui é metade portuguesa. Só que não tá bem metade, não. E ela derramou um pouco ali, ó. Pode colocar, mano. Hum, deluxa. Amor, você já reparou que toda vez a gente pede pizza? Porque, assim, o ano passado, a gente foi no lugar comer pizza, né? Aí esse ano a gente pediu. Mas é porque é a nossa comida... Uma das nossas comidas preferidas, né? De coisa diferente. Verdade. Então a gente tem que pedir a coisa que a gente mais gosta no dia especial. E de vocês? O que vocês mais gostam, gente? É, comenta aí pizza, hambúrguer, né? É. Tem várias coisas. Eu já vou colocar dois pedaços de uma vez, amor. Se você quiser pôr pra mim também, porque eu acho que vou conseguir comer só dois. De um sabor e de outro, né? Aqui que a gente já tá aqui cheirando. Pedindo um pedacinho. Ela olhando por cima da mesma. Gente, não é comer de gato. A gente sempre tá com a mão assim, mas ela tá bem mole, ó. Tá difícil comer de camão, né? Vai melecar tudo. Além disso. Depois da janta, depois de muito tempo, vamos tirar as fotos com a buquê. O meu verão tá custando entrar na calça aqui. Engordou, né, mano? E, gente, tiramos o sofá daqui pra fazer um cenáriozinho, né? Daí de casa é muito difícil fazer foto. Nossa. A pessoa já tá com sono. Gente, já colocamos as coisas nos lugares. Já é... Quantas horas? Dez e tanto? Onze? Dez e trinta e oito. Dez e trinta e oito. Então, agora eu vou editar vídeo. Não sei se você reparou, né? Que eu fiquei pelada. É, pois é. Fiquei louco. Ai, ai, ai. Gente, mas esse foi o nosso dia. Foi bem legal. Apesar de nós não ter ficado junto o dia inteiro, mas não teve como hoje, né? E foi um dia normal, apesar de tudo, né? Mas ao mesmo tempo a gente faz ficar especial. Acho que sempre o importante é comemorar de um jeito ou de outro, né? Sempre tem que ser um pouquinho especial, por mais que seja normal. Por mais que não seja tão diferente. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Fala aqui embaixo o que você achou. E não esquece do joinha. Se fosse possível, né? Ainda tinha saído, né? É, ainda tinha ido viajar, amor, pra comemorar. É mesmo, foi ano passado que a gente falou que esse ano queria ir pra Capitólio, né? Pra comemorar. A gente já foi pra lá uma vez, lá é incrível, gente. Mas não foi dessa vez. É. Então... Ah, abre pra nós ir. Ah, abre pra nós ir. Então, meu amor, obrigado, viu? Pelos parabéns. A gente tá dando parabéns, papai. Obrigado, gente. E é só abrir Nightboom lá, né? Ah, tá. É isso aí. Então, gente, beijo. Um beijo doce. Beijo, amor. Beijo. Tchau. Ainda tem mais esses dois vídeos. Caso você não viu, vai lá conferir. Ah, e se você for novo ou nova por aqui, clique nessa bolinha e venha fazer parte da família. E aí, vai lá conferir. O que é isso?